Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Vamos estar dando uma olhada aqui em um dos FPS mais aguardados do ano de 2017 para celulares. O nome dele é Modern Combat Versus, ele é desenvolvido pela Gameloft, uma das maiores e mais conhecidas publishers de jogos para dispositivos mobile. Bom, voltando aqui ao game, muitos estão falando que esse game saiu, mas na realidade ele não saiu. O que está rolando, ele está em uma versão beta, e essa versão beta não está disponível para todos os países. Mas vamos lá, eu estou deixando um link aqui na descrição, você vai estar acessando, ele vai estar te encaminhando para a Play Store para você estar fazendo o download do jogo. Essa página está toda em português, então você pode ler várias coisas lá interessantes. Mas uma coisa que eu queria assalientar aqui, ele diz assim, alerta de beta. O FPS Modern Combat Versus só está disponível em alguns países, e será lançado no mundo todo no futuro. Durante o período de beta, teremos atualizações frequentes, mudança de jogabilidade e outros ajustes para deixar o jogo ainda melhor. Bom, dito isso, a gente sabe que ele não vai estar disponível em vários países, e infelizmente o Brasil é um desses países. Na verdade, algumas regiões aí da Ásia, talvez da Polinésia. Mas enfim, a dica que eu dou é que você utilize uma VPN aí na região de Filipinas ou Vietnã na hora de estar logando no servidor, que aí você vai estar conseguindo jogar. Baixar, você vai baixar sem problemas aqui pela Play Store, mas na hora de logar, por favor, faça isso. E também vai haver algumas incompatibilidades com os celulares, porque ele está, por ser uma versão beta, ele está utilizando apenas Androids em suas versões mais novas. Então não vai ser compatível com todos os celulares aí da galera. Mas enfim, é um game que está muito aguardado, vocês estão vendo aí na gameplay de fundo, que o game está muito fluido, é praticamente um COD para celular, está impressionante esse jogo. Está muito bom mesmo, o áudio, qualidade gráfica, sensacional, jogabilidade. Esse jogo foi gravado aí de um iPhone 7 Plus, só para vocês saberem. Mas vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque tem muitos vídeos bacanas saindo aí todos os dias. Não esqueça de ativar aquele sininho de notificações que fica aí ao lado da inscrição, porque toda vez que eu lanço um vídeo novo no canal, é através desse sininho que você é notificado aí na íntegra. E não esqueça também de deixar aí no final a sua avaliação e o seu comentário dizendo o que você achou. Reportem se você estiver conseguindo logar, se estiver funcionando bombando, o que vocês estão achando do jogo. E se tiver algum problema aí de conectividade, de incompatibilidade, deixa a sua versão aí para a gente estar alinhando com a galera aí. Eu ia falar com os colegas, não falei com a galera, mas está valendo. Então, eu fico por aqui, deixo vocês curtirem o restante da gameplay e um forte abraço a todos. Enemies on the zone, time to hustle! Gun tag him back. Gun tag him back. Gun tag him back. Gun tag him back. I'm the dog's bollocks. Fast or backwards. We have the zone. Now protect it. And the trial is over. I'm the dog's bollocks. Time to fight back. Midpoint. Keep controlling the zone. Killing it! A win is in sight! Yes, agents! You have pulled through. Good win!